Mensagem musical com o sermão de hoje, porque diante de tanta situação que nós vamos ler hoje aqui, tantas pessoas que fizeram mal a Jesus Cristo, eu só posso pensar ou imaginar como era o olhar de Jesus para aquelas pessoas. Nós ouvimos aqui a música que diz que o olhar de Jesus é doce, é um olhar doce, não é? E como será que estava o olhar de Jesus diante daquelas pessoas que estavam fazendo mal ao nosso Senhor? Está aí o título do sermão de hoje, Servos de Brincadeira. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, do 27 ao 31, nós iremos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 27, do 27 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetra. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam, salve rei dos judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço na mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Palavra do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, se tem em toda a história da humanidade um momento em que mais se mistura dor e amor, esse momento é o momento da crucificação de Jesus Cristo. Principalmente pelo fato de que todos nós sabemos que ele não merecia tudo aquilo que aconteceu com ele. Nós sabemos e falamos e a própria Bíblia fala nisso. E na verdade existe toda uma doutrina que nós cremos, naquela doutrina da substituição. Que vem desde lá do Antigo Testamento, onde um cordeiro morria em favor de um pecador. Aquele sacrifício representava isso. Um inocente que morria em favor do pecador. E isso tudo que acontecia lá no Antigo Testamento vai culminar lá no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É o único homem sem pecado, foi levado à cruz, foi maltratado, foi humilhado em nosso lugar. Porque existe também aqui uma doutrina que nós aprendemos, que é a doutrina dos dois estados de Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo, ele passou e ainda passa na verdade por dois estados. O estado da humilhação e o estado da exaltação. A humilhação de Jesus começa justamente quando ele desce aos céus e se faz homem. Esse é o estado de humilhação. E o estado de exaltação começa justamente na sua ressurreição. Mas uma coisa que marca todo esse estado de humilhação de Jesus Cristo, é o sofrimento da sua vida. Nós muitas vezes resumimos o sofrimento de Cristo apenas a esse momento de cruz. Mas imagine como era para ele deixar toda a sua glória no céu, ele sendo o próprio Deus, se fez homem para que pudesse nos salvar. As perseguições que ele sofreu em vida, toda hora as pessoas querendo crucificar, querendo apedrejar, querendo maltratar, blasfemando contra ele. Então o que marca todo esse estado de humilhação do nosso Senhor, é justamente o sofrimento que não se limita a sua morte, mas em toda a sua vida. E os irmãos bem sabem que a crucificação era uma pena de morte aplicada pelos romanos. E eles desenvolveram essa pena de morte, irmãos, para ser lenta e dolorosa. Se você for olhar a morte de Jesus, ela, para as crucificações que aconteciam na época, ela é relativamente até rápida. Porque a gente tem relatos de pessoas que passavam três dias penduradas na cruz. Porque pelo que a gente vê, não era tão comum os açoites antes da crucificação. Só os açoites que Jesus levou, né, já teria deixado ele em um estado crítico. Porque os irmãos lembram que a intenção de Pilatos não era crucificar Jesus, era açoitar e depois soltar. Mas eles, com a pressão do povo para crucificar, terminou levando Jesus para a crucificação. Então era uma morte lenta e dolorosa que acontecia por asfixia, por falta de ar. A pessoa morria porque chegava um momento em que ela não conseguia mais respirar. E esse é o cenário, irmãos, da crucificação. Mas uma das coisas também que me impressiona em todo esse relato da crucificação, é justamente aqui, irmãos, esse momento em que os soldados romanos começam a zombar de Jesus, que já estava lá com seu corpo bastante debilitado. E pode perceber que é justamente por isso o título da reflexão. Servos de brincadeira, pessoas que apenas brincam de ser servos do Senhor. Eles se ajoelham, eles entregam coroa, eles entregam algo que assimulava um cetro. Mas nada daquilo passava de zombaria com Jesus Cristo. E diante disso eu separei aqui algumas características de pessoas que apenas brincam de ser servos do Senhor. E a primeira delas é que as pessoas que brincam de ser servos, eles são bons soldados, mas péssimos servos. Vejam como aqueles soldados romanos deveriam dar orgulho ao Império de Roma. Os soldados romanos, os exércitos na verdade eram conhecidos como as legiões romanas. Onde chegava, destruía um exército bem treinado. Peritos em guerra, mas também peritos em tortura. Peritos em exaltar o Império Romano. Mas peritos em maltratar inocentes. E eu sei que uma das ilustrações que a Bíblia usa do povo de Deus é que nós somos como um exército. Onde o nosso comandante é Cristo. E sabe, muitas vezes nós nos preocupamos mais em ser bons soldados do que em ser bons servos. O bom soldado e o péssimo servo é aquela pessoa que até milita pelo cristianismo. Ele até vem para a igreja, ele participa das comissões, ele participa dos ministérios. Mas sabe, não tem devoção, não tem amor pela obra. Faz tanta coisa na igreja, mas muitas vezes ainda falta o engajamento com o Espírito Santo de Deus. A direção do Espírito Santo para aquela pessoa. Vejam se tudo o que aqueles soldados fizeram não parece um culto. No versículo 28 que a gente leu, está aí projetado. Eles diziam, olha, tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Não é à toa um manto vermelho. O manto vermelho era a representação da realeza. Só que até existe uma referência também que alguns falam. Que seria aquela referência lá em Isaías. Que associa o pecado à cor vermelha. Ainda que os meus pecados forem vermelhos. Então você que torce pelo CRB, meu amigo, comece a repensar. Que é muito melhor torcer para um time que tem as cores do céu. Não é não, meu irmão? Meu irmão está ali com a blusa CSA. Você que é regateano, comece a repensar. Mas na Bíblia, o vermelho, ele é associado ao pecado. Então alguns vão dizer que isso era uma referência lá em Isaías. Como se os nossos pecados fossem colocados ali sobre Jesus Cristo. O que eu percebo, irmão, sabe? É que falsos servos e bons soldados até se ajoelham diante de Jesus. Até colocam um manto vermelho diante de Jesus imitando a realeza. Mas tudo não passa de uma brincadeira. Bons soldados e falsos servos até coroam Jesus. Mas uma coroa de espinhos. Sabemos que uma das características de Cristo é justamente a realeza dele. Nos dois sentidos. Se você for olhar a Bíblia, você vai perceber que Jesus era o herdeiro legítimo do trono. Por ser da descendência de Davi. Só que ele mesmo fala que o reino de Deus, o reino dele não era aqui. Ele fala isso inclusive quando está prestes a ser crucificado. Ele fala para Pilatos. Se o meu reino fosse daqui, os meus ministros, os meus soldados, já teriam vindo aqui me resgatar. O que eu percebo, irmãos, é que bons soldados e falsos servos entregam um cetro de caniço para o nosso Senhor. Alguém que merecia o melhor de todos os cetros. Recebe dessas pessoas um caniço. E essas são as características de alguém que apenas brinca de ser servos. O que essas atitudes aqui desses soldados têm em comum é justamente a falta de sinceridade no que se faz. Nós podemos ter os melhores dons. Podemos ser os melhores naquilo que nós fazemos. Podemos ter o dom da música. Podemos ter o dom de serviço. Podemos trabalhar em todas as comissões. Podemos trabalhar em todos os ministérios. Se não houver sinceridade em nosso coração. Se não houver devoção naquilo que a gente faz. Se Deus não for prioridade em nossa vida. Se a nossa visão não for a de expandir o reino de Deus através desta igreja. Tudo não passará de uma brincadeira. Como aqueles soldados faziam com Jesus. Nós bem sabemos e falamos, e a Bíblia fala sobre isso, que Deus ama a todos. E nós acreditamos nisso. Mas percebam que Deus é muito seletivo. Em quem Ele chama para o adorar. Lá em João, no capítulo 4, no versículo 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a Bíblia fala que são essas pessoas que são essas pessoas que Deus procura para o adorar. Pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Pessoas que têm essa devoção. Pessoas que têm plena consciência do que estão fazendo. Quem o Pai procura para o adorar não são aquelas pessoas que apenas brincam com as coisas de Deus. Mas são servos de verdade. Pessoas que estão dispostas a entregar a sua vida, o seu coração, tudo o que é. Em favor do reino de Deus. Então deixa eu lhe dizer aqui. Deus lhe chamou hoje. Muito mais. Do que para ser um simples soldado. Deus lhe chamou aqui para ser servo dele. Você está aqui hoje, Deus lhe trouxe para cá. Para falar o seu coração. Para dizer assim ó, acabou a brincadeira. Há tanto tempo que já serve. Há tanto tempo que está na igreja. Tanto tempo que já faz tanta coisa. Mas falta a devoção. Então Deus está dizendo, olha, parou, acabou a brincadeira. Agora você vai ser um servo de verdade. Você vai se preocupar, não em ser agora um bom soldado como os soldados romanos. Mas você vai buscar ser um servo que adora a Deus. Em espírito e em verdade. Se os nossos atos de adoração não vierem de tudo aquilo que nós somos. Se o nosso coração não for sincero. Não passaremos de excelentes soldados. Mas seremos uma igreja que apenas brinca de ser servos. E não é isso que Jesus Cristo nos chamou para fazer. Mas existe ainda aqui irmão, sabe? Uma outra característica. De pessoas que ainda, que apenas brincam de ser servos. Sabe o que é que eu vejo nesse texto? É que bons soldados e falsos servos têm a capacidade de aumentar o sofrimento de quem já está sofrendo. E isso irmãos, percebam que é algo terrível que acontece. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Novamente aqui os versos 29 e 30. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zumbavam. Salve rei dos judeus. Cuspiam nele e tomavam-lhe o caniço da mão. E com ele batiam em sua cabeça. Jesus já estava sofrendo. Já tinha sido açoitado. Já tinha sido humilhado. Tinha sido traído. E aí aqueles soldados ainda tem a capacidade de pegar um caniço e bater na cabeça de alguém que já estava com a coroa de espinhos na cabeça. E sem contar que ainda cuspiam nele. Talvez esse seja um dos atos mais repugnantes que alguém possa praticar. E tudo isso nós sabemos que era a pena do pecado. É o que, vamos dizer assim, é o que o pecador merece. É o que a Bíblia nos ensina. Mas o que a Bíblia me ensina também, nos ensina na verdade. É que nós que merecíamos passar por tudo aquilo que Jesus passou. Mas ele toma o nosso lugar. Justamente para que a gente fizesse as coisas diferentes de como aqueles soldados estavam fazendo. Sabe, eu fico impressionado irmãos. Como às vezes nós também temos essa capacidade. De aumentar a dor de pessoas que já estão sofrendo. E eu sei que muitas vezes nós nem fazemos isso como os soldados romanos. Mas é aquele cuidado que nós precisamos ter. Quando Tiago, lá no capítulo 3, nos versos 6 a 8, ele diz assim. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Até a fogo há uma vida inteira. Pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal. Ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa. E cheia de veneno mortífero. Sabe, quando nós não falamos o que edificamos. Com a nossa língua, nós aumentamos o sofrimento de pessoas que já estão sofrendo. Daqueles que são os nossos semelhantes. Por isso tenha muito cuidado com aquilo que você fala para outra pessoa. Por mais que seja incontrolável. Eu sei que muitas vezes a gente quer ouvir uma fofoquinha, ouvir uma coisa ou outra. Mas tem coisas que não competem a você ouvir. E tem coisas que não competem a você falar. Eu já vi gente querer saber de fofoca até como pedido de oração. Não fala aí o que aconteceu, que é para eu orar para essa pessoa. Não é nada, eu queria saber o que estava acontecendo, né? Mas é para eu orar. Usa as mais diversas desculpas. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para que da nossa boca, e principalmente do nosso coração, sajam apenas palavras que edifiquem a vida das pessoas. Por isso, se o que você for falar, não vai edificar a vida de alguém, é melhor não falar. É melhor ficar calado. Uma coisa é você fazer uma crítica para a construção daquela pessoa. Uma coisa é você apontar o erro para que aquela pessoa possa melhorar. Outra coisa é você fazer em público, para aquela pessoa ser humilhada. Outra coisa é você falar o que não precisa falar para uma pessoa que de repente já está sofrendo. Isso é característica de alguém que é um excelente soldado, mas é um péssimo servo. Aumentar o sofrimento de quem já está sofrendo. Mas sabe o que é que me consola também? E nós podemos ver isso, na verdade, em todo esse cenário da morte de Jesus Cristo. O que me consola é que, ao mesmo tempo que existem pessoas que maltrataram Jesus, que fizeram tudo isso que a gente leu aqui, se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando Jesus já estava pendurado na cruz, as pessoas passavam, e a Bíblia diz que diziam todo tipo de xingamento com Ele, e blasfêmias. Existem pessoas, nesse contexto da cruz, que foram servos verdadeiros. E a grande característica, que vai diferenciar justamente isso, é porque enquanto bons soldados e péssimos servos, têm a capacidade de aumentar a dor de quem já está sofrendo, o bom servo, aquele que Deus procura para o adorar, em espírito e em verdade, têm a capacidade de fazer o contrário, que é de aliviar a dor de pessoas que já estão sofrendo. Quer ver quem é a primeira delas? Ela nem estava lá na crucificação, mas o evento aconteceu seis dias antes da crucificação, que é Maria de Betânia. A Bíblia diz que aquela mulher derramou o perfume que ela tinha mais caro, que valia 300 denários, equivalente a mais ou menos um ano de trabalho. Ela derramou aquele perfume e ungiu a cabeça de Jesus Cristo. E lá em Mateus, um capítulo antes do que a gente leu, no capítulo 26, no versículo 12, Jesus fala, Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. É uma pessoa que é uma serva, que precisa servir de inspiração para todos nós. Porque ela teve a oportunidade de aliviar um pouco a dor do nosso Senhor. Porque o que ela fez ali era como se fosse uma espécie de unção. E a unção era uma preparação também. Às vezes antes de ir para a guerra, as pessoas ungiam lá os soldados, às vezes ungiam os equipamentos de guerra, enfim. Era uma preparação. Então Jesus disse aqui, olha, ela está preparando, ela me ungiu, ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Aqui a gente já percebe até que Jesus já estava um pouco angustiado. Porque faltavam seis dias para a Páscoa. Então mais ou menos seis dias antes da sua morte. E aquela mulher vai com aquela atitude, que alivia um pouco a dor do nosso Senhor. Uma outra pessoa que foi um servo verdadeiro, Simão, o Sirineu. Lá em Marcos, no capítulo 15, no versículo 21, diz assim, Um homem chamado Simão de Sirene, passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. É claro que Simão nem esperava que aquilo iria acontecer. A Bíblia diz claramente que ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ele foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Só que às vezes tem detalhes na Bíblia que a gente não percebe. Sabe, irmãos, o Evangelho de Marcos, a maioria dos estudiosos afirmam que ele foi escrito para ser enviado para a igreja de Roma. E a gente vê aqui que Simão Sirineu era pai de Alexandre e de Rufo. Quando a gente vai ver a carta de Paulo para Roma, uma das coisas que Paulo fala é assim, Saúde em Rufo e sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Olha, irmãos, Simão Sirineu nem esperava, talvez porque a Bíblia diz que ele estava voltando do trabalho. Mas como servo, ele alivia a dor do nosso Senhor. E talvez toda essa experiência de serviço, de ser um bom servo, levou sua família também a servir a Deus. Porque agora os seus familiares estavam lá na igreja de Roma. Servindo a Deus. E Paulo ainda diz, A mãe de Rufo, ou seja, a esposa de Simão Sirineu, também tem sido como uma mãe para mim. Eu não tenho... A gente imagina, mas eu gosto de pensar que ela aprendeu a ser uma mãe para outras pessoas que não apenas seus filhos biológicos, porque teve um exemplo do marido que ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz. Se você quer ver a sua família perto, eu sei que o que você mais queria hoje é que seu filho, sua filha, estivesse aqui do seu lado. Seu marido, sua esposa, talvez eles nem estão aqui. Mas se você quer ver a sua família perto do Senhor, o primeiro passo é ser um servo como Simão, o Sirineu. que ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz. E o que me consola é saber que o próprio Jesus Cristo também fala que nós não carregamos a nossa cruz sozinhos. Por quê? Porque Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele sabe o valor que é ter alguém para ajudar a carregar a cruz. Se você deseja ver a sua família perto do Senhor, seja o primeiro a estar disposto a carregar uma cruz de uma outra pessoa, porque isso serve de testemunho. E tem mais duas pessoas, que é João e Maria. Longe de ser uma fábula para crianças, mas João e Maria também estavam lá diante de Jesus. João, o discípulo a quem Jesus amava, e Maria, a mãe de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava na cruz, e lá em João, no capítulo 19, 26 e 27, diz assim, Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, mulher, este é o teu filho. E ao discípulo disse, esta é a tua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Sabe a oportunidade que João teve de dar uma preocupação a menos para Jesus? Jesus estava na cruz, e quando ele fala isso, ele pede para que João agora cuidasse da sua mãe, só que aqui também tem o lado de Maria, porque não foi só João que adotou Maria como mãe, mas foi Maria que também adotou João como filho. São verdadeiros servos de Deus. Eu sei que a Bíblia fala que nós precisamos aprender a servir a nossa família, que a nossa família é o nosso primeiro ministério, mas a Bíblia também nos ensina, irmãos, que nós temos que trazer mais pessoas para essa família, e trazer que fazendo parte da nossa família, sendo verdadeiramente filho, sendo verdadeiramente mãe, sendo verdadeiramente pai, irmão, um para o outro. São pessoas que tiveram ali a oportunidade de aliviar um pouco a dor de Jesus, e o que mais me pressiona em tudo isso, irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Porque mesmo quando ele estava pendurado em uma cruz, em nenhum momento ele pensou nele. Pode parar e perceber que na crucificação poucas vezes Jesus fala. Uma vez ele diz que tem sede, e em outras ele pede, ele pensa na sua mãe, enquanto está lá na cruz, e aquele momento, assim, um dos momentos mais belos que nós temos na crucificação. que é quando Jesus fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí eu fico pensando, como é que alguém que estava lá, sendo maltratado, com prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, para, para pensar no outro, para pedir perdão por aquelas pessoas que estavam fazendo tudo aquilo com ele. por que isso acontece? Porque Jesus não se preocupava em ser um bom soldado, mas se preocupava em ser um bom servo. E o que ele está dizendo ali, olha, se eles soubessem que estava crucificando o filho de Deus, se eles soubessem quem eu sou, eles não fariam isso? Por isso que Jesus fala, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E sabe por que? Muitas vezes nós ainda preferimos ser bons soldados e não bons servos. É porque nós não temos a dimensão de quem realmente Jesus Cristo é. É porque nós esquecemos que Jesus é o próprio Deus, é o filho de Deus, aquele que veio nos salvar. Aquele que mais demonstrou amor, irmãos, por cada um de nós foi Jesus Cristo. E nós ainda não não nos entregamos por completo, porque esquecemos de quem realmente Jesus Cristo é em nossas vidas. Esquecemos do que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Simplesmente porque muitas vezes caímos na rotina das coisas. O nosso coração precisa estar engajado na obra do Senhor. Assim como essas pessoas, nós também temos. a oportunidade de aliviar as dores daquelas pessoas que estão sofrendo. Todo primeiro sábado do mês nós vamos para Cristolândia, ajudamos aqueles irmãos ali. É uma oportunidade de dar um pouco mais de conforto para aquelas pessoas. Mas são poucos que estão aqui que vão. Poucos que realmente se engajam. Deus está lhe chamando para isso também. Deus está lhe chamando para contribuir qualquer que seja o ministério dessa igreja. Deus está lhe chamando para isso. Deus está lhe chamando para ser um servo de verdade. Deus está lhe chamando para você renovar o seu pensamento e perceber quem de fato Jesus Cristo é. Amém? Amém? Amém?